A CIDADE NO BRASIL 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 que está escrito em Hebreus capítulo 12, versículo 1, tendo uma grande nuvem de testemunhas, e aí nós vamos ler bons testemunhas, bons referenciais, como a Margarida, o Davi, como o Isaac, e tantos outros que relatam em Hebreus capítulo 11. Nós estamos, em Hebreus capítulo 11, em dias que nós comemoramos recentemente, no dia da Reforma Protestante, dia 31 de outubro, e a Reforma Protestante nos faz lembrar os bons referenciais, João Calvino, Lutero, John Knox, e tantos outros homens de Deus que fizeram acontecer a Reforma Protestante. Na verdade, Deus fez acontecer, através destes homens, que deram bons testemunhos da sua fé. No dia da Igreja, nós temos bons testemunhos dos presbídeos, pastores, oficiais, rádios, que devem ser também observados. Mas, assim, esses homens devem ser palco de oração da Igreja, para que eles possam exercer este ministério. como acontecia com a Igreja, em Tessalão. Versículo 9, deixa isso mais claro, porque ele diz o seguinte, pois eles mesmos, no tomamento de anóis, proclamam que repercussão dele em nosso ingresso, em nosso meio. Veja a repercussão que tem o trabalho de Paulo no meio daquela Igreja. Tem uma repercussão poderosíssima, a ponto de afetar o trabalho daquela Igreja, no sentido de um desenvolvimento do caráter dos crentes e do trabalho da Igreja. Música Mas, como veja, apesar de nós, de fato, nós devemos olhar os bons exemplos dos líderes, mas os líderes são imperfeitos, eles falham, o ser humano fala. Por isso que a despeito de olhar Com os diferenciais dos crentes da liderança Acima de tudo a igreja tem que ficar com o olhar firmemente Fixado em Cristo, porque Cristo não falha Por isso que ele é o nosso maior exemplo Porque aonde o homem falha, Cristo tem novamente como exemplo No capítulo 11 de Deus cita vários exemplos de homens de Deus Davi, Abraão, foram homens de Deus, mas foram falhos Então ele diz, você tem que olhar sem dúvida de testemunho Mas firmemente você tem que olhar para Cristo Então Cristo é nosso maior exemplo, nosso maior referencial Para que a igreja possa se tornar um modelo Esses são os seres bons efeitos Tornados imitadores nossos e do Senhor Ou seja, você tem que olhar os bons exemplos dos crentes Mas acima de tudo você tem que olhar para Cristo Para Cristo como nosso maior referencial Uma igreja que se torna modelo, que se torna exemplo É uma igreja que a pessoa de Cristo é um referencial O envolvimento dele, o envolvimento dele, o serviço a Deus O serviço apóstolo, o amor que ele tem com Deus A consagração, a igreja, a oração, a dedicação Justo da palavra, a pregação do amor de Deus Ele tem que ser o nosso maior exemplo Porque ele é completo, porque ele é perfeito E ele de fato é o nosso referencial Por isso que está escrito lá em Férias 5, versículo 1 Seis bons imitadores de Deus Seis bons imitadores de Deus como filhos amados Está escrito lá em 1ª carta de Paulo Escolhidos capítulo 11, versículo 1 Seis bons imitadores como também os filhos de Cristo Está escrito em João capítulo 13, versículo 15 Assim como eu vos fiz, passais vós também Está escrito lá em 1ª carta de João capítulo 2, versículo 6 Aquele que diz que está nele, deve andar como ele Ou seja, todos nós temos que olhar para Cristo Como referencial, para que nós estamos, pelo menos Uma igreja madura Meus queridos irmãos, essa é a primeira parte Deste sermão As características de uma igreja madura Que se torna modelo Se nós quisermos ser um modelo Se nós desejamos ser uma igreja exemplar Não para que sejamos vistos, meus homens Não para que o objetivo de nos agradecer Mas simplesmente o objetivo de agradar a Deus Qual é o caminho? Vamos aprender para a igreja de Tessalão O caminho para que nós nos tornemos uma igreja modelo É olhar os bons referenciais Olhar o bom testemunho dos bons referenciais Líderes, dicionários, pastores, predadores, presbíteres Que atuaram na vida da igreja Como aconteceu com essa igreja, a igreja de Tessalão Mas não apenas isso Mas em especial olhar firmemente para Cristo Ter Cristo como um modelo Cristo como modelo Porque Cristo é a palavra viva de Deus encarnada Ele de fato se tornou um modelo E isso tem a ver com pôr em prática a palavra Porque eu recebo 100 igrejas Tendo recebido a palavra Aposto que em meio a muita tribulação O que vai evidenciar se essa igreja está sendo um bom exemplo E seguindo o exemplo de Cristo Ela põe em prática a palavra Nós temos que ter cuidado com isso Obviamente isso não exclui o seu aspecto cognitivo O seu aspecto de firme, de crítico No sentido positivo No sentido de você avaliar Se aquilo que o pregador está falando Vem de Deus está na palavra ou não Mas a nossa maior intenção ao sentar nos bancos da igreja No culto é Senhor, fala que o teu cérebro ouve Ou seja, pôr em prática É assim que nós seguimos os bons modelos É assim que nós seguimos o exemplo de Cristo É pôr em prática aquilo que é falado Porque muitas vezes Muitas vezes O cante senta no banco Ouve a mensagem Entra em um ouvido E sai do outro Ou seja, não põe em prática Não se preocupe com o prático Por quê? Porque não ouve a palavra com temor Porque não ouve a palavra com espírito de arrepentimento Mas com dura ser visto Coração endurecido De fato Deus não abençoará Uma situação dessa Qual é a característica De uma igreja de poder? Uma igreja que tem bons diferenciais Tanto Segue os bons exemplos Da liderança Que já esteve com ela Como também Olha para Cristo Como o odeio supremo O supremo pastor Que Deus nos abençoe No próximo domingo Daremos continuidade A início do sermão Como segunda parte Vamos orar Senhor nosso Deus Queremos te agradecer E vai por tua palavra Que o Senhor nos ajude Que Deus nos torna A nossa alegria Que nos tornamos Bons exemplos E que o Senhor nos ajude A seguir os bons exemplos Da sempre vitória Para atingir O nosso diferencial Pelos nossos pecados Como nós estaremos Neste tempo Em nome de Jesus Amém 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 E aí